Olá, o Siga-me de hoje está visitando o Centro Cultural Belchior e a gente vai mostrar para vocês, a partir de agora, a exposição Encantes Amazônicos, do artista Fernando França. Por que Encantes Amazônicos? O que a gente vai mostrar para vocês são 19 aquarelas que nos remetem até a infância e a adolescência do artista, que é lá do extremo norte amazônico, que é o Acre. E ele vai mostrar para a gente agora, estamos sendo recebidos por ele. Olá, Fernando, tudo bem? Como vai? Obrigado por estar recebindo a gente. Então, é um prazer enorme ter vocês aqui e poder divulgar um pouco mais desse trabalho aqui para o Ceará. Como eu disse, são 19 obras, são aquarelas. Nesse caso aqui específico, aqui é uma pintura digital, a chegada ao outro lado, não é? Isso, exatamente. Essa é a única, é diferente das demais. Eu fiz uma experiência com pintura digital e um trabalho pintado no iPad. E, assim, na verdade, esse trabalho, ele, claro, mostra aí um pouco das minhas reminiscências e as lembranças da minha infância e juventude lá no Acre. E eu fui trazendo isso de uma maneira, tentando buscar uma expressão estética para esses trabalhos, para não cair simplesmente na ilustração. E a ideia foi fazer com que essas entidades, elas convivessem e daí eu fosse criando novas histórias com essas entidades, com esses personagens, não é? Por exemplo, aqui a gente tem... O Jacaré que ofereceu o céu para a Vitória-Régia. Bom, pronto. Então, os títulos são muito importantes para as obras porque eles vão criando essas histórias, não é? Aqui a gente vê, por exemplo, duas lendas que são bastante conhecidas de lá, que é o Goto, que aparecem aqui, e a Vitória-Régia, não é? Então, elas interagem com o Jacaré, com o Jacaré que ofereceu a lua para a Vitória-Régia, não é? Então, eu compreendo esses títulos também de uma maneira poética para ir reelaborando essas lendas, esses mitos. O Goto, segundo a lenda, é aquele que se transformava em homem, não é? É um peixe que virava homem, não é? É uma lenda muito interessante porque ele se transforma num homem muito bonito, sedutor, e as meninas que aparecem grávidas, que ninguém sabe quem são os pais, dizem que são filhas do Goto, não é? É. Então, é uma maneira muito inteligente de ter uma... São as lendas amazônicas, não é? Exatamente. Olha aqui, por exemplo, esse aqui é o dia em que a mãe d'água despertou a pororoca, não é? Pororoca é aquele movimento do rio, ele se encontra com outro rio, tem de forma até uma onda, não é? Exatamente. Então, aí eu fiz como se tivesse sido um evento criado pela mãe d'água, não é? E o Goto está ali numa canoa, não é? Os títulos são muito interessantes, viu? Olha, aqui é Nankin e Aquarela, né? Sobre papel. São 19 obras, vamos andar por aqui, Fernando, por gentileza, vamos mostrar outros aspectos. A gente tem um passeio pelas lendas amazônicas através do trabalho, da exposição do Fernando. Disse o Anun que a causa da disputa entre o Boto e o Irapuru foi a mãe d'água. Você se remete muito à mãe d'água, não é? Por quê? É porque também é um dos mitos muito importantes e conhecidos lá da região, né? Daquela figura que, como tipo de serio, também canta lá os pescadores, os ribeirinhos que estão ali tomando banho, cascando. Tem o genipapo para a cobra grande, tem o dia estava azul quando o Boto avisou que ia haver correria. Esse é interessante porque é o seguinte, essa correria, ela foi denominada desse jeito, na verdade eram caçadas que os seringalistas faziam aos índios, né? E quando eles saíam para caçar os índios, para realmente matar os índios, isso aí foi chamado de correria. Porque os índios saíam correndo para tudo que é lado, né? Uma coisa realmente terrível, mas que aconteceu, né? E aqui no caso, o Boto está o aviso para os índios, para eles escaparem. O que é rasga mortal, hein? Rasga mortal é um tipo de coruja que tem lá na região, que é conhecido por suindário também. E dizem que quando ela faz aquele som, aquele ruído, por cima das casas, ela traz mau agouro. Mas é uma lenda também, né? É uma lenda também. Aí tem esse outro aqui que chamou a atenção também, que é o nó que a anta deu. A anta é um animal, né? Isso. Também é um animal muito importante para a região porque ela sai espalhando as sementes pela floresta. Então, sai fazendo uma espécie de reflorestamento. Sim, sim. Tem o papagaio, que é uma ave muito típica, não só da Amazônia, mas de todo o Brasil, né? São 19 obras, né? São desenhos. A maioria, né? Podemos dizer assim, quase todas as obras são nanquim e aquarela. Então, você fez o desenho em nanquim e a textura colorida com aquarela, né? Com aquarela. Aqui tem uma entidade, um bicho aqui muito interessante, eu acho, que é o gogó de sola. Que é uma lenda que tem lá, que é uma espécie de um macaco super perigoso, que os seringueiros morrem de medo, né? O gogó de sola não desbacava. Que se você vai andando na floresta, se ele pular na sua... ele geralmente ataca pelas costas, pula no pescoço. E se ele agarrar aqui, você não tem escapatório. Você tá morto. Então, era um terror muito grande, assim, pra quem entrava nas florestas de lá. Como é que ele chama mesmo? Gogó de sola. Gogó de sola. E a gana aqui no gogó já era. Então, se você for pra região amazônica, cuidado com o gogó de sola lá, que é esse macaco aí terrível, que ataca pelas costas. E tem lendas também, histórias dele. Ele mata mesmo, covardemente, né? Pelas costas. Se você for pego, não tem como escapar, né? Então, esse era um dos meses que a gente tinha. Muito grande. Bom, a exposição vai até o dia 19 de maio, não é isso, Fernando? É, 16 de maio. A 16 de maio. Essa exposição já foi feita em um outro local, fora aqui, em Fortaleza? Pronto, já aconteceu no Cabo Verde, no início do ano passado. Agora, dia 5 de maio, eu abro lá em Portugal, em Ponte de Sór, que é uma cidade lá do Alentejo. E em julho, na Itália, em Ponte de Era, que é uma cidade lá da Toscana. É a mesma exposição? É uma... Na verdade, é a mesma temática, mas essas obras já estão lá. Então, é uma série maior, não são só esses que estão aqui. Aí, no começo, eu falei, Fernando, já que você é do extremo norte lá da Amazônia, que é o Acre, então, você foi muito influenciado na sua infância e na adolescência, transformando esses experimentos em obra de arte. Hoje, a sua inspiração é exatamente a Amazônia. Pois é, isso aí, eu acho que é uma coisa que veio, assim, sendo guardada aqui comigo e sendo germinada. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar com essas histórias, que eu escutava quando menino. Minha avó, ela morou nas matas de Chapuri, então, conheci muitas dessas histórias através dela. E meu avô foi um dos que foram aqui do Ceará para conquistar a Amazônia. Ele foi por volta de 1877, se estabeleceu lá em Chapuri. Então, é uma espécie... Na verdade, o Acre foi colonizado basicamente por cearenses. E aí, eu estou trazendo isso para cá agora, que retorna aqui, de uma certa maneira, as origens também. A gente tem antecedentes indígenas ou não? Olha, provavelmente sim, porque minha avó sentia traços indígenas muito fortes. Ela nasceu no Pará, então, com certeza... Fazer uma pesquisa aí dessa árvore genealógica. Com certeza, com certeza. Na verdade, nós somos todos índios e negros, essa miscigenação, né? Então, Fernando, muito obrigado por ter nos recebido. Ele confirmou que a exposição vai até o dia 16 de maio, aberto ao público. Aqui é o Centro Cultural Belchior, que fica na Praia de Iracema. Todo mundo conhece, são 19 obras, são 19 desenhos do nosso artista plástico, que está morando aqui agora, não é? Eu moro aqui desde 83. Desde 83. É muito tempo. Ele é acriano. E a exposição nos remete exatamente a essas lendas, as histórias que ele percebeu que alguém contou, desses personagens da mata, digamos assim. Ele transformou tudo isso em obra de arte, através do desenho e nanquim, com a pintura aquarela. E, na verdade, isso tudo existe. Existe, né? Que maravilha! Isso é uma lenda, mas existe. Não, existe, na verdade, porque, assim, você realmente tem que estar integrado naquele ambiente, né? Para ter essa percepção dessas entidades. Tá bom. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Você está convidado, então, a vir conhecer mais abrangentemente, contemplar essas obras do Fernando França, aqui no Centro Cultural Belquio. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Tá certo. E o convite está feito. A gente volta a se encontrar a qualquer momento nas exposições da cidade. Até lá. A gente volta a se encontrar a qualquer momento nas exposições da cidade. A gente volta a se encontrar a qualquer momento nas exposições da cidade. A gente volta a se encontrar a qualquer momento nas exposições da cidade. A gente volta a se encontrar a qualquer momento nas exposições da cidade. A gente volta a se encontrar a qualquer momento nas exposições da cidade. A gente volta a se encontrar a qualquer momento nas exposições da cidade. A CIDADE NO BRASIL